Agora pela manhã tivemos um acidente de trabalho onde o Maicon de Oliveira, 25 anos, acabou caindo do fosso de um prédio, fosso elevador. O elevador não existe no local e o Corpo Bombeiros foi acionado agora pela manhã para resgatar o Maicon que teve múltiplas fraturas no braço esquerdo e também acabou caindo em uma altura de aproximadamente 8 metros. Acompanhe a matéria com a Danúbia Mello. Era por volta das 10 horas da manhã quando três equipes de resgate do Corpo de Bombeiros de Brusque foram deslocadas para atender uma ocorrência em um edifício de dois andares com cerca de 8 metros de altura que fica localizado na rua João Bauer no centro. Segundo informações, Maicon de Oliveira, de 25 anos, prestava manutenção em um ar-condicionado do local quando acabou caindo em um fosso de um elevador que estava desativado. O sargento Souza, responsável pela equipe de resgate do Corpo de Bombeiros, traz todos os detalhes sobre este atendimento. Exatamente, a gente recebeu a informação de um masculino que tinha caído no fosso do elevador. De imediato mandamos uma equipe para cá, ela avaliou a situação, pediu reforço, nós mandamos mais equipe para cá. Chegando no local verificamos realmente que o masculino, ele tinha caído no fosso do elevador, ele se encontrava com várias fraturas no braço esquerdo, ele estava com uma pequena suspeita de hemorragia interna. Após a descida de equipes no local com cordas, foi feita uma avaliação e foi constatado que o melhor modo de tirar eles seriam feitos um buraco na parede. Sargento, ele foi fazer a limpeza do ar-condicionado, a manutenção do ar-condicionado e onde ele passou? Não tinha nenhum aviso, não tinha nenhum isolamento desse fosso, desse prédio aqui na rua João Bauer. É, eu não recebi a informação do que ele estava fazendo lá em cima, só que o local ele não tinha nenhum tipo de isolamento, onde ele sem verificar o local ele caiu. A situação dele foi com urgência para o hospital de Azambuja? Exatamente, ele teve uma queda ali, aproximadamente 8 metros, inspira cuidados. Obrigado pela participação. Muito bem, portanto, a Danube Amel acompanhando esse resgate, agora pela manhã em um prédio ali na rua João Bauer. Dois detalhes, o Sargento Souza relatou que no local ali não tinha nenhuma proteção, nenhum aviso, né? Outro detalhe, eu conversei com o proprietário do prédio, identificado como Anderson, só falou o primeiro nome, e no local ali onde estava a equipe que faz essa manutenção de ar-condicionado, eram dois, o Michael e mais o companheiro de trabalho dele. E ali no local, a lâmpada, né? Tem a lâmpada ali, a iluminação, estava queimada. E aí o que facilitou com que o Michael, desculpe, caísse no fosso. Outro detalhe, nenhum deles estava usando equipamento de segurança. Isso é que tem que fornecer à empresa, tem que fornecer para os seus funcionários. E mais uma coisa, aqui ó, a imprensa quando trabalha, nós temos todo o cuidado, tá? Em relatar os fatos. Nós respeitamos, e respeitamos muito. Agora não queiram ensinar a gente a trabalhar. Vocês vão se preocupar em colocar um aviso lá no fosso, tá? Vão se preocupar em colocar um aviso no fosso, para ninguém cair mais. Oito metros, teve mais sorte que o juiz do Michael. Nesse momento ele está passando por uma cirurgia no braço esquerdo, que foram múltiplas fraturas, tá? Então, esse é o recado que eu dou. Não importa quem seja, seja Pedro, seja Paulo, não importa. Então, aqui a gente respeita. Nós respeitamos bastante. Agora, queremos também respeito por parte dessas pessoas aí que gostam de se meter.